Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos falar sobre Thinktanks brasileiros. Aproveita que você já está por aí, deixa o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações, porque assim o YouTube te avisa quando um vídeo novo for ao ar, lembrando que aqui temos vídeos novos sempre indo ao ar duas vezes por semana. Se você puder apadrinhar o EDCC, nós temos programas via Catarse, via PicPay e isso nos ajuda a seguir adiante com esse projeto gratuito de divulgação científica e combate às fake news. Claro, se você não tiver como nos apadrinhar, compartilhe esse vídeo com os seus colegas, isso já vai dar bastante estímulo para que o YouTube continue distribuindo os nossos vídeos pela rede. Muito bem, pessoal, com frequência recebemos por aqui pessoas pedindo sugestões, pedindo indicações de locais, instituições, enfim, em que elas possam se informar, que elas possam acompanhar nas redes sociais, onde eventualmente ocorrem eventos, onde acontecem publicações, onde autoridades são convidadas a debater assuntos contemporâneos e o EDCC, vira e mexe, traz essas indicações para vocês. Já falamos sobre algumas organizações aí no passado, em diferentes vídeos, mas hoje eu decidi trazer aqui uma espécie de lista, lista de cinco instituições brasileiras que, com o seu perfil em particular, acompanham esses grandes debates contemporâneos e com muita qualidade costumam participar do debate público. Então, eu vou deixar aqui essas sugestões, espero que sejam úteis e que vocês aí comecem a segui-las para também saber das novidades sempre que elas aparecerem. Bom, a primeira dessas organizações não tem como ser outra, o maior que tem brasileiro, o SEBRE, Centro Brasileiro de Relações Internacionais, um dos mais antigos, mais prestigiosos. Eu sou suspeita em falar não só porque eu faço parte dessa organização dentro do núcleo Estados Unidos, né, do SEBRE, mas também porque para todo mundo nascido e criado no campo de RI aqui do Brasil, não tem outro lugar que seja mais conhecido, assim, que congregue um volume de pessoas de alto gabarito, tanto quanto o SEBRE. Então, o SEBRE é uma organização que está sediada no Rio de Janeiro, mas que nos últimos tempos se digitalizou muito e que trabalha a partir de eixos temáticos e regionais, com braços, né, que cobrem aí o mundo todo, várias searas, vários setores e que organizam eventos, publicações, uma série de estudos, tem grandes figuras, ex-presidentes, diplomatas brasileiros dentro do seu corpo consultivo, né, como conselheiros, reúne pesquisadores também, então não tem como estar no Brasil do século 21 sem saber o que é o SEBRE, né, o SEBRE, de fato, é uma instituição que todo internacionalista ou interessado em relações internacionais precisa conhecer. Tem estado muito presente na mídia, inclusive organizou recentemente o melhor curso, né, dos últimos tempos, que foi o curso sobre história diplomática do Brasil, com a participação de vários ex-ministros, presidentes, enfim, então uma contribuição riquíssima, eu diria, histórica para o Brasil, e não só isso, né, eles têm sido realmente excepcionais na publicação dos seus conteúdos, na produção e geração de conhecimento. Então, dica número um, não podia ser outra, vai lá correndo, descobrir o que o SEBRE tem a oferecer para você. Segunda sugestão é da Fundação Fernando Henrique Cardoso, né, já antigamente conhecida como IFHC, mudou de nome nos últimos tempos. A fundação também é super rica em termos da variedade de atividades que produz, passando por debates, diálogos, inclusive virtuais, né, eles chamam de diálogos na web, eles organizam, assim como fazem os think tanks americanos, linhas do tempo, eles organizam exposições, agora eles têm, inclusive, exposições virtuais, publicações, enfim. Tem podcasts também na Fundação FHC, além de um projeto de história oral e de uma das iniciativas que eu particularmente mais gosto, que é o chamado Projeto Fura Bolha, em que eles colocam personalidades, políticos, enfim, pessoas influentes, formadores de opinião de posições, a princípio, muito distintas para dialogar. Então, super bacana, Fundação FHC também é bom conhecer. Na sequência, vou sugerir para vocês o BRICS Polycenter, né, então o Centro de Estudos e Pesquisa dos BRICS, que é uma organização super bacana também e que se desdobra em várias iniciativas, programas de pesquisa, publicações, acompanhamento de notícias com foco nos BRICS, então eles têm uma série de questões aí sendo trabalhadas, né, vão falar desde escravidão contemporânea até inovação e governança, vão se debruçar sobre uma diversidade de formatos, eles publicam polis briefs, papers, sheets, eles acompanham também, por meio de observatórios, os movimentos que acontecem subnacionalmente, então o BRICS Polycenter vale a pena acompanhar também. Na sequência, vou sugerir aqui que vocês conheçam o Instituto para a Reforma das Relações Entre o Estado e Empresa, o IREE, eu já participei de um dos cursos virtuais oferecidos por eles, né, quando estava acontecendo a eleição nos Estados Unidos, então nós organizamos um curso online sobre as eleições, o sistema americano, e eles têm sido super ativos na reunião de pessoas de várias áreas para discutir os temas mais quentes da agenda brasileira, principalmente, então eles têm uma TV, eles têm uma série de eventos, agora eles criaram uma escola para cursos digitais também, que chama Escola COPE, né, K-O-P-E, ou COPE, enfim, e, enfim, tem uma série de coisas acontecendo lá, debates, enfim, publicações também, é bem interdisciplinar, eles foram fundados por pessoas que vêm originalmente do direito, mas que hoje já congregam também gente de outros setores, então tem bastante gente da administração pública, enfim, que acho que vale a pena conferir, né, eles têm um diálogo grande com jornalistas também, então o IREE é a quarta dívida. E por fim, claro, não poderíamos deixar de falar do feijão com arroz, né, aquele que todo mundo conhece, o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que se desdobra numa infinidade de contribuições, né, vai desde discussões que envolvem Estado, instituições, democracia, passando por um braço de internacional, macro, e chegando até levantamento de dados regionais, urbanos, ambientais, setoriais, enfim, o IPEA é uma fonte inesgotável de dados e também de análises para quem está no campo de relações internacionais e que quer entender melhor o Brasil, o lugar do Brasil no mundo. Tem pesquisadores em vários países, tem um certo protagonismo na consolidação de algumas políticas públicas, então, claro, se você até hoje não explorou esse universo paralelo de conhecimento que é o IPEA, né, incrível, muito rico, recomendo fortemente, IPEA é a nossa última dica. Bom, se você gosta desses assuntos, quer saber mais sobre isso, deixa aí o seu comentário, a sua sugestão, a gente pode fazer, quem sabe também, muito sobre os think tanks americanos, onde a quantidade, enfim, é gigantesca de opções, com vários vieses e posições políticas. Se você conhece outros think tanks brasileiros que vale a pena destacar, deixa aqui nos comentários também e vamos bater esse papo, sempre usando a hashtag EDCC Responde. É isso aí, galera, muito obrigada, até a próxima, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho